Bom dia, a paciente deu entrada ontem à tarde aqui no Hospital do Trauma, por volta das 2 horas da tarde, vítima de acidente de moto, teve um TCE grave, está entubada em área vermelha, a paciente também teve um pneu motórax e fratura de algumas costelas, necessitando passar por treinagem torácica, e o estado geral da paciente realmente é grave, inspira muitos cuidados e não tem previsão de alta ainda.